Vral, rapaziada, boa pra nós Começando mais um vídeozão Mano, é a continuação do vídeo de ontem O vídeo de ontem deu 14 minutos Esse aqui também já vai dar uns quase 14 minutos Tem outro vídeo, então mano Lá dentro da Honda foi muito conteúdo Muita gente comentou aí Pô, eu vou na Honda, os caras não ligam a moto Os caras não dão atenção Rapaziada, eu só comprei essa moto lá Porque esse moleque deu mó atenção, o Daniel Mano, você que é seguidor meu Dá um salve nele, vai lá, é a Honda Que fica lá na Alphaville Só jogar Honda Alphaville, nem escreve já pauta Porque tem várias, é Honda Alphaville Vai aparecer lá certinho Vai lá, procura o Daniel Mano, o parceiro dá mó atenção Eu já fui em Honda Dream, em Honda não sei o que Várias vezes, tá ligado Eu não sei se é porque eu tenho o hábito De andar de chinelo, bermuda, os caras não dão atenção Tipo assim, ó Da mesma forma que o pessoal comentou, ah, eu peço pra ligar a moto Eu peço pra ver, os caras não dão atenção Então tu quer ir lá, tu quer ter uma atenção Vai lá Procura o Daniel, ele vai dar atenção Fala que você é seguidor meu Que ele vai dar atenção dobrado O moleque já é atencioso Eu já vi, mano, a forma de trabalhar dele Ele vende muita moto Só pelo fato dele ser um bom Um bom atendente, tá ligado? Então eu mesmo só comprei a moto com ele Porque o moleque, além de ser educado Dá atenção, procura ele lá Nossa, falei isso aí milhão de vezes Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí Então começando mais um vídeo Comenta Sugestões De conteúdos Tipo pra eu Eu tô pensando na Ducati Na BMW Mostrar um pouco das motos novas Tô também buscando uma moto nova Não sei se eu vou ficar com essa Ducati por muito tempo Enfim Então comenta Tudo o que você quiser mandar de sugestão Já comenta aí Também vou mandar motovlog O motovlog não para Tô com bastante conteúdo pra postar pra vocês Então a meta é um vídeo por dia Se eu não conseguir Pelo menos um, dois por semana Vai ter, tá ligado? Semana que vem eu vou estar indo pro Rio de Janeiro Então vai ter conteúdo lá no Rio de Janeiro Vou levar minha moto na carretinha Então eu vou andar por lá E é macho, mano Acompanha os conteúdos que vai estar mil graus Semana que vem Isabela vai estar indo comigo E é isso, macho Ai, chave de presença Parece esses carros novos, mano Aqui já lá Ela tem cinco modos de pilotagem Aqui tem o modo de segurança Que é pra o dia a dia Você tem o modo chuva Esse não é touch Não, essa não é touch Ah tá, suave Aí tem o modo user Você consegue programar o modo do jeito que você quer Mais potência, menos potência E tem o modo esporte Aqui eu vou jogar pro lado direito Você tem o painel da moto Você consegue programar se quer a moto com mais potência Igual da Africa Twin Olha que da hora, mano A antiga não faz isso A antiga não tem O painel é bem simples Aí eu voltei Tem até o shift light da moto Você quer programar a rotação da moto Do painel da moto Você quer? Sim, sim Pra ele piscar Caralho, mano É uma nave mesmo Piscar automático Você liga a seta Ela piscar tipo quatro vezes Apaga Uhum Modo Econ Para economizar combustível Sério? No painel Esse modo é com ela o que? Ela desliga no farol? Ela deixa o motor um pouco mais Mais manso Exatamente Entendi Entendi Ela tem quatro tipos do painel Que é o digital Tem o analógico Barra e o circular Vamos supor Que eu gostaria desse analógico aqui Já selecionei Puxo pro lado direito aqui No botão da moto Lá já muda o automático Também do painel da moto Caralho Tem vários painel Tipo um carro mesmo, mano Mas vamos supor Eu quero a luz do fundo Eu quero colocar a metálica Que tava branco Uhum Tá pra piscar Ou você que tá piscando aí Ah, tá Achei que ele ficava piscando também A gente ia falar Aí Porra, é a moto do Do Highlander mesmo Tem um espaço aqui Embaixo do banco Sim Que chique Caralho Essa é zero Zero km mesmo Nem colocou placa Nada Nossa Ó o barulho do bagulho Caralho É quantos cilindros? Dois É dois cilindros? Caralho Meteu um diretor Vai ficar com o barulho do MT É Fica com o barulho do MT, mano Olha a rapaziada Louca Mocca mesmo, mano Eu se eu fosse o dono dessa moto Metia uns Eu dava uma adesivada nela Ela tá bem É, mano Tipo, ela é bonita, tá ligado? Agora se meter uns adesivinhos, mano Tipo, cava meio racing Tá ligado? Uns detalhes vermelhos Sei lá A vermelha lá também É toda vermelha? Não lembro Ah, certo Essa aqui tá desativada também Tá Como é que você desativa? Na verdade, ela vem de fábrica Numa caixa Certo Vem sem a parte da frente Tudo aqui na montagem da moto Entendi Tem alguma aí? Desmontada? Não dessa? Qualquer moto que veio na caixa? Dia 27 Qual? Tá chegando no ANC E uma dessa daqui também Aí ela vem Quem mais que vem desmontado? Eu sei que vem as bengalas Vem sem a roda basicamente Tem que ativar a moto Ativar a moto Configuração do painel Os fotos da moto Certo Tem que fazer aqui Tem que ter os equipamentos certos Ela vem um pré-montado Na verdade Tá vendo Japão Sim Já compra Manaus De Manaus Vem pra cá Certo Caralho Que da hora Que da hora Privilégio de trabalhar com isso aqui, mano E o Legazinho Que o nome é que você devia Ó, chique Não, é chique, mano Muito chique a motona Também cem mil, né, pai? É cem pila, né, fi? Não é brinquedo Tá tudo caro, né, mano? É Tá tudo caro, velho É, não Se eu tenho cem mil Eu não pego uma dessa, não Eu compro uma na África Mas é, sei lá Também é gosto, né O bagulho é uma navona, né, mano Muda Muda muito Muda muito, 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 muito mesmo Tipo assim A antiga fica até feia Não é a moto feia Mas a antiga fica até feia Do lado dela E essa aqui Essa aqui não é a mesma Que tava aquele dia, né? Essa aqui tá em revisão A que tava aquele dia Era vermelha? Branca Branca, né? Branca com vermelho, né? Essa aqui também tá Caramba, vocês Chegam umas raridades aqui pra vocês Eu tava falando pra rapaz Tá sem matéria? Tá Tá, falando em revisão geral Entendi Tem quantos km essa moto? Tá com 12 Os caras não andam com essas motos, né, mano? Em dois anos O cara rodou 30 km Em dois anos O cara rodou 30 km só O cara foi comprar um pão e voltou Mais ou menos sim Mano Eu tava falando isso aqui no vídeo Quando você foi lá Eu falei, mano Eu devo ter visto na rua Umas duas vezes só essa moto É uma preta É uma preta? A preta tá mais andada Tá com uns 30 e pouco já Ah, então o cara já dá uma andada É, mas tipo assim Essas motos é o que? 2008, né? Caralho, mano Essas motos não rodam É pintura original, será? Não, pintura original Não tem uma da Honda que é 6 cilindros? Goldwing 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 Tem uma aqui dentro do motor Não tem que fazer na revisão 6 cilindros? É Mentira, vamos lá ver? Caralho, mano Eu falei na cagada Porque eu nunca vi essa moto de perto Você acredita? Essa aqui? Não, mano Então Tem uma outra também Não tem uma outra? 6 cilindros? Aquela lá Ah, então Aquela agulha Certo Aquilo ali é 6 cilindros, velho Essa aqui é o modelo 2000 Essa aqui também é 6 cilindros Essa aqui é a 2012 Ah, porra Essa foi 2012 A outra é da Ficcional Descabamento original, né? Olha o bagulho, mano Olha o tamanho do motor, rapaziada Mano, eu queria ver esse motor Sem nada, velho Deve ser da hora, né? Mano Olha o tamanho da moto Você é louco, velho 6 caneco, velho Numa moto É muito Que ano que é essa moto, Fifi? 12 12? Mano, você sapou a tombar Como que levanta, mano? Você tem que chamar uns 5 caras, velho Nossa, Fifi Aquela ali é 2019? Deixa eu ver bem Ah, mas é Por que é acessório aquele negócio? Tem dois modelos de moto Ah, tá Ela é automática? Essa é manual Manual? Opa Aí me interessou, hein? Nossa Já é muito diferente 6 caneco Também Puta, se eu sou o dono dessa moto Eu meti um diretão Só pra ver Só pra ver a maldade Deve ficar um barulho louco, hein? Mano Já pensou? Normalmente 6 em 1 Ah É parecido Mas você já vê que tem um Será assim que é porque é mais nova Olha Ah, o bagulho Quanto que custa uma dessa aqui hoje, Fifi? Usadinha? Esse ano aí, 2016 Mais ou menos Quantos km tem uma moto dessa aqui? Esse tá com 2 O cara viaja mesmo É Não vai Olha o barulho do bagulho Você é louco Aquele monte de botão ali do lado é o que? É porque aqui É porque aqui ficou aqui, né? É? Ah Você pode ficar com isso Então você tem que espelhar o Waze, o Whatsapp Aqui no painel da moto aqui, entendeu? Nossa, que chique, hein? Você pilotou na moto, você consegue mexer por aqui Receber chamada Fazer chamada O que que é isso aqui? É baú? É baú Caralho, mano Apertou, ele abre Não tem chave nada Ah, tá Com a chave longe, ela não trava Com a chave longe, por exemplo, tá desligada Será que ela se trava? Ah, tá A chave é de presença também Nossa Olha a chave do bagulho, mano Meu Deus, velho Chique, hein? Que fio do céu Se eu tivesse coragem e dinheiro Eu acho que eu pegava uma dessa, mano Isso aqui é pra quê? Pra você fazer o espelhamento pelo USB Entendi Põe o celular aqui, no caso Deixa aqui dentro, tá? Isso aqui é de fábrica também Ah, sim, sim A espuminha, a espuminha Caramba, Fifio Que bagulho louco, hein, mano Quanto que é um retrovisor dessa moto, Fifio? Original, você sabe? Acho que 12 12 mil, um só? É sim Completo, né? O bagulho é o preço da CG, caralho Nossa, mano Caramba, mas é É da hora, né, mano? A frente do bagulho, Fifio Cê é louco, mano Top, hein?